Somos guerreiros do bem Arruda Somos guerreiros do bem Arruda Somos guerreiros do bem Arruda Isso é Arruda Samba, alegria e energia total Por nada eu perco minha fé Nada retiro meu axé E nessa fé que me guia lá vou eu Eu vou, vou na luta por meus ideais Vou na força dos meus orixás Eu vou, eu vou no cantar de um ponto na boa Passo pra esses homens pra chamar E São Jorge, fiel protetor, é o quê? É quem me guia 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 Nos caminhos da noite Nos caminhos da noite O nosso cantar traz a luz É a nossa energia que faz o samba Afirma O mal olhado jamais nos alcançará Somos guerreiros do bem Arruda E por nada eu perco minha fé Nada retiro meu axé E nessa fé que me guia E nessa fé que me guia lá vou eu Eu vou, vou na luta por meus ideais Vou na força dos meus orixás Eu vou, eu vou no cantar de um ponto na boa Passo pra esses homens pra chamar E São Jorge, fiel protetor É quem me guia É quem me guia É quem me guia Agora eu vou deixar na voz do povo, hein Olha a voz do povo, hein Nos caminhos da noite Nos caminhos da noite O nosso cantar traz a luz É a nossa energia que faz o samba Afirma O mal olhado jamais nos alcançará Somos guerreiros do bem Arruda Somos guerreiros do bem Arruda Somos guerreiros do bem Arruda